Os notícias difíceis de saber a aspas e o amor que sejam dados a concorrer com os notícias difíceis de saber Jesus, Eucaristia, eu vos amo. Jesus, Eucaristia, eu vou na forma. Ela é confiada na igreja aos sacramentinhos, por isso que eu te invito a ser igual diante do grande milagre da região e o bispo da região. Bendito, esperado seja o santíssimo sacramento, o santíssimo sacramento. Bendito, os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre a mim. Louvem a Deus para sempre a mim. Todos os anjos, todos os anjos, os anjos, todos os anjos. Louvem a Deus para sempre a mim. Louvem a Deus para sempre a mim. Os anjos, todos os anjos, todos os anjos, louvem a Deus para sempre a mim. Louvem a Deus para sempre a mim. Que seja amado Dessa terra de Santa Cruz Que nossa boa vida Que nossa boa vida Que nossa boa vida Dessa terra de Santa Cruz Acabamos de chegar na colina Teremos agora a Benção Solene Com o Santíssimo Sacra Conferindo pelo nosso serviço metropolitano Da nossa capital Abençoar a cidade Abençoar Aracaju Abençoar todo o estado do Sergipe, o Brasil e o mundo E todos nós, reverente Com todos os cuidados Que maravilha, que honra, que graça Que benção Recebemos Jesus na Eucaristia Agora sendo conduzido Pelo Arcelímpio Santíssimo Sacramento Agradecemos aos padres Um momento do Tão Sublime Oremos neste altar Abençoar Pois o Antigo Testamento Deu ao novo Seu lugar Abençoar Venha a fé Abençoar 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 Obrigado.